O Fabiano vai transmitir ao vivo, Fabiano. Deputado Fabiano, transmissão ao vivo. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, em cumprimento aos artigos 133, parágrafo 1º e 136 do Regimento Interno, na nossa sexta reunião de hoje da segunda sessão legislativa da 20ª Legislatura, com a seguinte pauta. Começamos, então, com discussão e votação da ata da 5ª Reinação Ordinária, que foi previamente enviada aos gabinetes. Havendo quem queira discutir, a votação aprovada. Senhores deputados, quero cumprimentar e dar as boas-vindas aqui ao deputado Carlos Humberto, que está conosco, líder do governo. O deputado Berlanda também, nos honra com sua presença. E também online temos o deputado Fabiano da Luz e o deputado André, que está conosco também, que substitui o deputado, o nosso vice-presidente, o deputado Matheus Cadorim. Senhores, nós temos três projetos para apreciação, com relatoria desse deputado, o deputado Berlanda e o deputado Pepe Colasso. Eu acho que já vou na pegada aqui e procedo à relatoria do projeto 358-2023, que é de autoria do deputado Antídio Lunelli, que dispõe sobre a inclusão das temáticas de robótica e programação na grade curricular da rede estadual de ensino. Passo ao parecer. Fui designada a relatoria, então, do projeto de lei, deputado Antídio Lunelli, cujo objetivo é de, conforme anunciado na emenda, dispôr sobre a inclusão das temáticas de robótica e programação na grade curricular da rede estadual de ensino. Em sua justificativa, o autor defende a introdução da robótica e programação nas escolas, destacando sua importância na preparação dos estudantes para o mercado de trabalho contemporâneo. Ressalto que a integração da tecnologia com diferentes disciplinas desperta interesse e criatividade, além de facilitar a aplicação de conceitos de matemática e física. Essas iniciativas preparam os alunos para os desafios do mercado de trabalho, proporcionando habilidades práticas e ampliando o entendimento do mundo tecnológico. Os benefícios incluem estímulo ao raciocínio lógico, pensamento criativo, criatividade, além da melhoria no uso da internet, aumento do interesse dos alunos pelos estudos, a contribuição para o desenvolvimento das habilidades no idioma inglês também é destacada, pois a programação é baseada nesse idioma. Por fim, conclui argumentando que a competência para legislar sobre a educação é compartilhada entre União, Estado e Distrito Federal, dando autonomia a Santa Catarina para tomar decisões que atendam as suas peculiaridades regionais. Matéria foi lida na sessão plenária do dia 28 de setembro de 2023 e no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por unanimidade no dia 27 de fevereiro de 2024, o relatório e voto do deputado Pepe Colasso pela admissibilidade da matéria na forma da emenda substitutiva global, que na verdade foi uma emenda supressiva, apresentada em virtude do capítulo do artigo 4º, estar evado de visto de inconstitucionalidade formal por invadir competência privativa do governador do Estado ao determinar que deveria ser reservada vagas nos concursos públicos para o magistério para profissionais de robótica e programação, bem como para estender a transversalidade proposta das instituições de ensino privado, preservando o princípio da isonomia. Posteriormente, no âmbito da Comissão de Trabalho e Administração de Serviços Públicos, deliberou-se na reunião do dia 20 de março de 2024, também por unanimidade pela aprovação da matéria, conforme o relatório e voto de autoria do relator deputado Lucas Neves. Por fim, os autos vieram a esta Comissão de Ciência e Tecnologia. Passo ao voto. Preliminarmente, anoto que, por força do disposto nos artigos 144, 3º e 209, do Regimento Interno desse Poder, cumpre a esta Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação analisar as proposições sobre os primos do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades, aludindo no artigo 81 do mesmo Estatuto Interno. Considerando superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da CCJ, constando que a medida versada no projeto busca a inclusão das temáticas de robótica e programação na grade curricular da Rede Estadual de Ensino, visando a preparação dos estudantes para os expoentes nichos profissionais de mercado, cada vez mais voltados à tecnologia, e sendo assim, vislumbre presente na proposta do seu interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada por este Parlamento. Ante o exposto desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerente à norma material almejada, e, com fundamento dos artigos 644, 3º, 2º e 9º, 3º do Realesc, voto dessa Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia e Inovação pela aprovação do projeto de lei 0358, barra 2023, e autoria do senhor deputado Antídio Lunelli. Senhores deputados, é o relatório, é o voto deste relator. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam com... permaneçam com esse encontro. Então, damos por aprovado. Senhores deputados, quero apenas ressaltar a importância desse projeto nesse período que nós estamos vivendo, 2024, em que o nosso ensino médio, deputado Carlos Humberto, nosso líder do governo, o nosso ensino médio é o segundo pior do Brasil. É o penúltimo. Então, essas matérias são importantíssimas. Nós precisamos hoje, deputado Berlanda, que também é empresário, nós precisamos hoje dessa atualização, não só na iniciativa privada, mas também nos órgãos públicos. E como é bom quando Santa Catarina percebe essa necessidade, e parabenizo o deputado Antídio Lunelli por essa visão e colocar essa temática. Então, acho importantíssimo, e faço aqui até uma ressalva, que as nossas escolas são para isso, para ensinar física, química, matemática, português, robótica, programação, tecnologia, não para se ensinar coisas aí que divergem muitas vezes dos conceitos, dos princípios que norteiam a nossa sociedade. Então, parabenizo e reforço a importância desse projeto. Muito bem, para a relatoria, registramos a presença, eminente deputado Pepe Colasso, muito bem-vindo. Passo ao deputado Nilson Berlanda, que fará a relatoria do projeto 380-2023, doutor Vicente Caropreso, que altera a redação do capítulo 6º, artigo 189 da Lei nº 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para constar o sistema de pagamento por QR Code e outras tecnologias assistivas. Deputado Nilson Berlanda, Vossa Excelência, com a palavra. Gostaria de lhe cumprimentar, presidente, cumprimentar Carlos Humberto, deputado Colasso, e a cada um que está aqui nos acompanhando neste momento. Eu faço a leitura do relatório. Trata-se da proposta legislativa, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, com o objetivo de garantir o direito de receber os boletos de pagamento mensal dos serviços públicos estaduais, confeccionados em formatos acessíveis, como o sistema de pagamento por QR Code e outras tecnologias assistivas. Assistivas. Da análise dos autos do âmbito dessa comissão temática, constato que a proposta em apreciação atende o interesse público, na medida que construirá para o cumprimento das obrigações financeiras da pessoa com deficiência, bem como para a sua participação da vida econômica e social. Ante o exposto, eu vejo que é atendido o interesse público e voto no âmbito dessa comissão de economia, ciência, tecnologia e minas e energia pela aprovação do projeto de lei número 0.380 de 2023. Seria isso, deputado? Esse relator aprova, então, este projeto de lei. Muito bem. É o voto do eminente deputado Nilson Berlanda, relator do projeto 380-2023, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, que altera a redação do capítulo 6º e artigo 189 da Lei 17.292, 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para constar o sistema de pagamento por QR Code e outras tecnologias assistivas. Coloco aí em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. E nós temos também a relatoria do senhor eminente deputado Pepe Colasso, do projeto de lei 49-2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no âmbito estadual e da outras providências. Deputado Pepe Colasso é o relator que, aliás, é também o nosso presidente da Frente Parlamentar do Autismo, a qual eu integro também com muita alegria, com vossa excelência. Vossa excelência com a palavra. E agradeço, presidente. Obrigado também por fazer parte dessa comissão, que é a Frente Parlamentar do Autismo, muito importante. Estamos fazendo grandes seminários em Santa Catarina, com a participação também de muitos deputados que defendem essa causa aqui na Assembleia. Quero cumprimentar aqui o presidente, o amigo deputado também Carlos Humberto, o nobre deputado amigo Berlanda. E eu vou fazer um relatório e voto ao projeto de lei nº 0049, de 2023, juntamente com o 0195, de 2023, que eles tramitam de forma conjunta. Dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no âmbito estadual e da outras providências. O autor dessa matéria é o deputado G.C. Lopes. E a outra é que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no estado de Santa Catarina e da outras providências de autoria da deputada Paulinha. Ele já foi feito a pensamento na Comissão de Saúde. O relatório. No âmbito dessa Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, foi designado para relatar conjuntamente os autos dos projetos de lei em epígrafe tendentes a estabelecer que o cordão de girassol seja utilizado como símbolo estadual de identificação das pessoas com deficiências ocultas. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Saúde com emenda substitutiva global. Finalmente aportou nesta comissão na qual foi designado o relator. Ao voto. Assim, da análise cabível, vislumbre que os projetos de lei em referência mostra-se revestido o interesse público e se encontra apto a regular a tramitação neste Parlamento. Ante exposto, no âmbito deste órgão fracionário, voto pela aprovação dos projetos de lei 0049-2003 e 0195-2003 nos termos da emenda substitutiva global. Era isso, senhor presidente. Muito bem. É o relatório e voto do relator, deputado Pepe Colasso, pela aprovação do projeto 49-2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no âmbito do estado de Santa Catarina e das outras providências. Coloco aí em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, aprovamos dois projetos aqui para ajudar pessoas com deficiência e pessoas com deficiências ocultas. Então, creio que cumprimos a função aqui nessa nossa comissão de economia. Pergunte se mais alguém deseja fazer uso da palavra. Rapidamente, presidente. Nós fizemos um movimento no ano passado, no começo do ano passado, para trazer para o sul do estado uma empresa chinesa de produção de bateria de lítio. Ela é a maior empresa, deputados, de bateria de lítio para empilhadeiras. Ela já está em funcionamento, é a Icto, está em funcionamento já na cidade de Laguna, onde ela se estabeleceu, num distrito industrial que tem tudo para ser muito pujante, trazendo indústrias lá para aquela cidade. E ela tem uma questão logística muito boa, porque ela fica próxima à BR-101. E, com isso, com muitas vantagens para chegar até o porto de Ibituba. Diante dessa empresa que se estabeleceu lá, que é uma empresa que produz essas baterias para empilhadeira, algumas outras empresas despertaram também a vontade de estar se alocando nesse distrito industrial em Laguna. Uma delas é a Ranchá, que é uma empresa de empilhadeira, que já está assinando um protocolo de intenções com o estado de Santa Catarina, para que ela possa, já está fazendo todos os estudos cabíveis, para que ela possa estar se instalando também na cidade de Laguna. E, na próxima quinta-feira, eu queria fazer um convite para os senhores deputados que nós vamos estar provocando, fazendo um warm-up em Laguna, no Cine Teatro Mousse, a partir das 19 horas. É um evento que antecede o Summit Cidades. E, nesse momento, vai ter algumas discussões lá sobre oportunidades e desafios da indústria de lítio aqui no estado de Santa Catarina, inclusive, provavelmente, com a presença do presidente da Toyota do Brasil aqui em Santa Catarina. Então, a gente aproveita para registrar esse momento importante para o sul do estado, um momento importante para a cidade de Laguna, que é uma cidade muito importante para o sul do estado, que passa por essa transformação e esse atrativo de indústrias que estão começando a chegar até a cidade, que cria a pujança da economia sul-catarinense. Muito bem, convite feito. E é uma dinâmica interessante para o nosso estado, que hoje, como nós já falamos aqui na comissão, o mercado é global e nós precisamos ter esse acesso. E muito bem-vindo, vice-presidente da Toyota e Laguna, despertando essa vocação também. Até um ponto de consideração, deputado Pepe, eu acho que nós vamos ter, infelizmente, muitas empresas gaúchas também que vão migrar para Santa Catarina. Já está acontecendo no estado, já temos informações de alguns prefeitos, inclusive, pela situação do Rio Grande do Sul. Então, também é algo que eu acredito que vai ter algum êxodo também no Rio Grande do Sul com toda essa situação que está ocorrendo no estado, nossa solidariedade e as pessoas. Mas, parabenizar a vossa excelência por essa pauta, que tem tudo a ver com a nossa comissão aqui. E, realmente, o nosso estado tem que estar aberto para receber todas essas tecnologias, essas empresas que podem somar e muito com a nossa economia. Mais algum deputado deseja fazer uso da palavra? Então, agradecendo a todos por estarmos juntos nessa reunião, reunião produtiva. E, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada, então, a nossa reunião. Obrigado a todos.